Olá, doutor Rocha, tudo bom? Meu nome é Marilene Perusso. Eu quero dizer que o meu maior prêmio foi ter conhecido vocês, ter participado desse grupo. Eu emagreci tudo o que eu precisava. Eu estou me sentindo ótima, eu estou me sentindo leve, eu estou satisfeita comigo. É difícil explicar, só quero dizer que o maior prêmio foi ter conhecido vocês, que eu estou muito leve, eu estou com muita saúde, eu estou me sentindo como jamais imaginei que um dia eu ia me sentir. Eu joguei fora todos os remédios que eu tomava, eu só ia ao banheiro às vezes, cada três dias, uma vez por semana. O meu ritmo de vida voltou a ser perfeitamente normal. Eu me alimento, eu não sinto fome. Eu já passei mais de 16 horas sem comer e eu não sinto absolutamente fome, eu não sinto nada. É maravilhoso, perfeito. Eu nunca imaginei que um dia pudesse aparecer uma pessoa e que me dissesse, vira a tua vida de barriga para baixo, faça tudo exatamente o contrário do que tu está fazendo, que vai ser perfeito, tu vai se sentir bem. Eu quero agradecer a mim por ter acreditado em você também, porque eu sou muito do tipo que não acredita muito. Hoje em dia as pessoas são muito de pensar em si mesmas, mas eu acreditei em você, fiz exatamente o contrário do que eu sempre fiz, todos os regimes nunca deram certo e agora eu estou do jeito que eu quero. A minha família entrou totalmente, está difícil ainda, meu neném tem cinco anos, ainda está difícil tirar tudo dele, mas aos pouquinhos ele mesmo vai tirando as coisas doces. Ai, mãe, isso eu não quero, não gostei disso, sabe? É maravilhoso, meu marido às vezes ele diz, mas eu não estou com fome hoje, já está na hora do almoço. É inacreditável que ainda existam pessoas boas nesse mundo e que ajudam a gente e eu quero agradecer, eu quero imensamente agradecer, dizer que eu estou realmente muito bem, eu emagreci, não preciso mais emagrecer nada, agora é só manter e eu acho que isso agora indo para a academia, que já amanhã já vai ser, depois de ter assistido esse último vídeo, o módulo 6, eu já posso, então, já saber como ir para a academia, já como me, acho que o personal vai ficar meio que, né? Mas já vou dizer para ele, ó, eu quero que seja assim, do meu jeito, do jeito que o meu médico me instruiu e com certeza eu vou chegar, aliás, eu já cheguei onde eu queria, eu me sinto saudável. Isso não tem preço, saúde não tem preço. Este é o maior prêmio que eu quero, que eu consegui e graças a vocês, a ajuda de todos vocês, muito obrigado, estou perfeitamente saudável e minha família também. Eu quero agradecer imensamente isso. Saúde não tem preço. E se eu conseguir que mais pessoas, que eu puder, sabe, dizer, olha, doutor Rocha, procura o doutor Rocha, ele é perfeito. Eu vou indicar com toda a minha certeza, porque é inexplicável. Eu estou com saúde. Eu me sinto com saúde. Isso é o mais importante. É o maior prêmio. Eu posso repetir um milhão de vezes isso. O melhor prêmio que eu pude ganhar foi conhecer vocês. E isso jamais esquecerei. E o meu ritmo de vida será outro. Exatamente do jeito que comecei quando conheci vocês e que mudou rapidamente. Meu corpo já não tem aquelas vontades, sabe, aquela fome, aquela sede, aquela... Eu estou perfeitamente saudável. Eu posso dizer, não, eu não quero isso. Não, eu não quero essa guloseima. Eu estou bem assim. Isso não tem preço. Vocês não podem imaginar como isso é maravilhoso. Muito obrigada e até mais.